Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e antes que eu comece, eu preciso explicar uma coisa, pessoal. Este vídeo está repleto de spoilers, tá? Se você continuar desse ponto, você é o único responsável por comprometer aí a sua experiência quando o conteúdo que eu for falar aqui chegar no game, tudo bem? Estamos cheios de vídeos bacanas, tanto de Valhalla como de outros conteúdos também, então se você quiser espiar, dá uma olhadinha, guarda esse vídeo e depois você assiste. Se você não se importar, bora lá, mano. Galera, eu não ia comentar sobre isso, eu não ia fazer vídeo, nada, 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 tanto que nem é mais novidade, tá? Não é notícia de agora e se eu fosse fazer, né, quando ela saiu, esse vídeo já teria aí, eu acredito, umas duas semanas, saca? Hoje nós vamos falar sobre os mais recentes rumor, rumor não, rumor não, vazamento mesmo, que apareceram aí na internet sobre Assassin's Creed Valhalla e o futuro conteúdo de DLC por nome Dawn of Ragnarok. Pessoal, eu falo que é vazamento, tá? Porque é, tá? Eu tô confirmando isso pra vocês, que esse conteúdo existe. Eu tenho minhas fontes, eu tenho meus métodos de fuçar e eu posso afirmar que é real. Por isso, repito, se você não quer saber e ainda tá nesse vídeo, não viu o primeiro recado lá no 70, se você não quer, sai, tá bom? Beleza? Galera, por saber que é um conteúdo real, eu não queria comentar até que a Ubisoft confirmasse, né, pra não quebrar a experiência de vocês e tal. Inclusive, eu cheguei a comentar com amigos bem próximos que eu não ia mais abordar vazamento no canal pra não ferrar com a experiência de ninguém. Mas, galera, eu fui vencido por vocês. Todos os dias eu tô recebendo uma avalanche de mensagem em todas as minhas redes sociais, nos vídeos, pedindo, né, pra abordar o tema, comentar, explicar, porque os detalhes sobre isso, né, estão em vídeos e sites lá da gringa, né, em inglês, francês. E muita gente não tem acesso a isso ou entende, né, o que eles estão falando lá em partes. Sempre fomos a fonte no Brasil pra que vocês pudessem tirar todas as dúvidas da franquia, de certa forma, né, em conteúdo audiovisual. E com tantas mensagens diárias, eu já entendi, pessoal. Vocês querem saber, né? Eu fiz uma enquete ainda, explicando o caso e pedindo que vocês votassem, né? E atualmente ela tá assim, mano. Olha só. Então, beleza. Eu vou, sim, continuar abordando esse tipo de coisa no canal. Mas antes, eu vou fazer exatamente o que eu fiz agora há pouco, entendeu? Explicar que o conteúdo é extremamente spoilento. E eu deixo a decisão de ver ou não ver com cada um de vocês, tá? Não que a gente já não faça isso aqui no canal, muito pelo contrário, né? Eu sempre aviso, mas ainda assim, até mesmo nas thumbnails e tal, eu vou me atentar mais. E, literalmente, não vou deixar brechas que estraguem a experiência de quem não quiser assistir ou saber sobre esse assunto, tá, pessoal? Antes de começar, eu preciso urgentemente comentar com vocês uma outra coisa. Nossa, o Liu tá enrolando demais. Fala logo. Mano, você tá com pressa? Usa os atalhos do vídeo e show. Vai lá pra frente, tá bom? Mas eu preciso comentar isso aqui porque eu preciso, tá? Galera, recentemente saíram vídeos no canal e eu quase caí de costa quando eu fui ver, né? Como eles performaram tão mal, tipo, tão negativamente. Velho, saca só a quantidade de visualização que esses vídeos aqui fizeram. Aí que entra a minha pergunta, mano. Vocês sabiam que esses vídeos estavam no canal ou nem receberam, né, a notificação? Eu tô estudando sobre isso, pessoal, e eu preciso entender porque não entra na minha cabeça que com quase 90 mil maninhos e maninhas aqui, só esse número de pessoas tiveram interesse em ver o conteúdo. Eu posso estar sendo inocente demais e não conhecer o meu público, o que seria talvez aí um erro fatal pro meu trabalho. Mas eu acho que não é o caso. Todavia, eu adoraria saber de vocês se o YouTube não está mesmo notificando os conteúdos diferentes de Assassin's Creed pra vocês, tá? Velho, eu fico, tipo, em transe de alegria quando eu percebo que um vídeo diferente de AC vai bem no canal, porque houve interesse de vocês. Mas recentemente, eu não vou mentir não, tá? Eu tô preocupado. Então, eu peço pra vocês, por favor, pausa o vídeo agora. Pausa e vai nos comentários me dizer o seguinte, Calil, eu não recebi a notificação. Ou então, Calil, eu recebi, mas eu tô aqui só por conta de Assassin's Creed, tá? Não é pra saber quem ajuda, quem não ajuda, nada disso, galera. Pelo amor de nada disso. Eu realmente preciso saber, porque independente da resposta que você der lá, você vai estar me ajudando a moldar o meu trabalho e entender melhor como fazer isso do jeito certo, tá? Então, enfim, né? Montar estratégias, tá bom? Pausa o vídeo, vai lá e responde pra mim, pessoal. Me desculpem, né? Por ter feito vocês esperar até aqui, olha aí, quase 5 minutos de vídeo. Mas eu agradeço por terem ficado, né? E terem deixado lá o comentário. Então, vamos lá. Vamos ao motivo pelo qual você clicou nesse vídeo. Galera, tudo começou com um vídeo do youtuber Jonathan. Já é um veterano aqui, né? Ele é um dataminer aí, um leaker e tal. E a gente sempre usa ele como referência em vazamentos sólidos. E agora não foi diferente. Aliás, o vídeo do Jonathan vai estar na descrição pra que vocês possam analisar, tá, pessoal? Aqui, a gente sempre dá os créditos devidamente. Todos os créditos, tudo que eu vou falar aqui é do Jonathan. Beleza? Ficou claro? Todos nós sabemos que antes mesmo de lançar um conteúdo, infelizmente ou felizmente, a Ubisoft lota o jogo com essas informações na versão de PC. E não adianta eles dificultarem, pessoal. A galera acha, tá? Eu mesmo confesso que muitos conteúdos que eu trouxe aqui no canal foram de informações que estavam lá. Que eu fusei, que o Lexers fuçou, que a galera lá de fora fuçou. E acha, né? E eu sempre comentei isso com vocês. Mas algumas delas estão tão escondidas que eu, Kalil, um mero fuçador, não acho. Mas esses caras acham. Então, galera, dessa vez, o Jonathan encontrou algo bem importante e que revelou ao mundo inteiro o próximo grande conteúdo de Assassin's Creed, né? Já intitulado lá, a terceira DLC de história. Dawn of Ragnarok. Não sei como vai ficar aqui, né? Mas seria a tradução literal, hein? O amanhecer do Ragnarok. Certamente, essa é a DLC que tá vinculada àquela imagem enigmática do portal quando foi anunciado o ano 2 do jogo, saca? Vamos aos detalhes e eu já adianto, pessoal. Você que gosta de conteúdo pé no chão, passe longe dessa DLC. Porque tudo aqui, pelo que eu entendi, vai ser voltado pro lado mítico da coisa toda, tá? Saca o líquido de pir-li-pi-pin lá da Valka? É isso aí, tá? Então vamos lá. A expansão, o amanhecer de Ragnarok, é o que tudo indica, pessoal, ela vai se passar em Svartalfheim, o reino subterrâneo onde vivem os elfos negros na mitologia nórdica e os anões aí e tal. O Jonathan encontrou toda uma lista, né, de troféus contendo aí o nome Dawn of Ragnarok que comprovam pertencer a este conteúdo. Então, olha só. A primeira dela. Complete todos os territórios de Svartalfheim. Aqui, já temos aí o clássico troféu que dropa quando a gente faz o limpa-mapa, né? Basicamente isso aí. Esse tipo de conquista, ela já é clássica na franquia e aqui dificilmente seria diferente. Cinzas de Svartalfheim. Não faço ideia do que isso significa, tá? Se alguém tiver alguma ideia aí, se existe algo na mitologia relacionado, relacionando, né, o lugar a cinza, sei lá, comenta aí que eu quero aprender, tá? Mano, saca só essa daqui. Complete a campanha Meteoro. Êêêêê! Meteoro que caía no jogo aleatoriamente, outros com runas e não sei o quê, outros com seia de bag, enfim. O que vemos aqui é uma campanha na DLC. Seria uma série de missões? Algo como a gente tinha na DLC de Paris, como aquelas missões de rebeldes, tá ligado? Não sei, não sei. Tô curioso, mas feliz, né? Que finalmente nós vamos saber do que se trata. Mano, isso aqui ferrou. Encarnar Ugr. Galera, pelo que eu pude entender, o Ugr é meio que um espírito, uma alma que deixa o corpo quando a gente morre, saca? Acho que é a definição aí mais simples do que eu consegui entender disso aí. Se alguém souber detalhes, pode comentar, tá? Não sei o que isso teria, né? Que significado isso teria no conceito do jogo, né? Temos que encarnar a alma de alguém? Vamos ser possuídos por algo? Não sei, né? Atualização completa da braçadeira de Odin. Velho, olha que louco. Teremos acesso a uma braçadeira do pai de todos, com poderes específicos nela, né? Ou não, não sei. Quem sabe é o nome de uma arma nova. Ao que parece, pelo que eu tô entendendo aqui, é uma peça de armadura, né? Uma braçadeira ali. Mas por ter um troféu vinculado nela, pode ser algo mais que isso, tá? Temos o troféu de nome Contador de Histórias, né? O especialista em contar histórias, algo assim. Depois temos Conte a Cara, uma história com pelo menos quatro formas, quatro maneiras de se orgulhar, né? Meu inglês é horrível, mas eu acho que é, aparentemente é isso. Depois nós temos Tudo está no pulso. Será que faz ligação com a braçadeira de Odin? Mate 30 inimigos com uma Atgear. Galera, ai que legal. Isso sim é uma arma nova. Uma arma que parece ser exclusiva desse conteúdo. Saca só que tipo de arma é essa, ó. Tá vendo? É tipo um bastão, né? Com uma ponta, com uma faca, alguma coisa assim, né? Cortante na ponta. É, nosso, né? O Wikipedia diz o seguinte, ó. Às vezes chamado de perfurador de malha ou lança de corte, esse era um tipo, né? De arma em uso na Escandinávia da era viking e nas colônias nórdicas, nas ilhas britânicas e na Islândia. A palavra está relacionada ao antigo nórdico geir, que significa lança. É, e faz sentido, né? Lança de corte, né? Ela é uma lança, só que ao invés de furar, ela tem ali um corte, né? Ela faz um corte e tal. Bom, não sei. Bom, a dúvida que fica é a seguinte, né? Seria ela apenas uma lança nova do jogo, onde na ponta a gente vai ter essas lâminas e tal, né? E o restante é movimento, vai ser igualzinho lança. Ou realmente vai ser uma nova classe de arma disponibilizada no jogo, com movimentos únicos, né? Seja você com uma ou duas delas e tal, né? Não sei. Essa segunda opção é certamente, pra mim, a mais interessante, sem dúvidas. Eu espero que seja realmente aí uma classe nova. Tipo, em Orgins a gente tinha muito mais classes, né? Até agora não colocaram lá o toco, né? O bastão do Bayek. Eu adorava aquilo. Tipo, as massas. Não tem, né? Então, sei lá. Tem muita coisa pra pôr aí. Descubra todos os abrigos dos anões, né? Os abrigos anões. Olha aí, pessoal. Confirmação de que teremos anões neste próximo conteúdo, sim. A bênção de Motsongnir. Meu, legal. Vamos conhecer aí o famoso, né? Rei dos anões. E pelo jeito, receber dele uma bênção pra jornada, né? Pode ser que não seja, né? Tão literal assim. Mas eu acredito que sim. Vamos ver o cara, pelo menos, né? Purifique a armadura maldita de Rangmar. Mano, agora isso me parece, sim, com um set novo, né? Sei lá, um set que a gente vai encontrar todo amaldiçoado. A gente vai ter que fazer alguns esquemas loucos pra purificar e usar. Não sei, pelo que eu pude encontrar desse maluco, né? O Raidman. Raidman, sei lá. Na mitologia nórdica, ele também foi um rei anão. E uma das suas façanhas mais citadas em todo lugar que eu procurei foi que ele capturou três deuses com correntes inquebráveis. Só cita isso, tá ligado? Temos um troféu de nome Não Ver Mal. Não Ver o Mal? Seria isso? Não sei. Ó, aí aqui o negócio começa a ficar quente, mano. Assassine dois inimigos como teletransporte e fuja voando sem ser detectado. Galera, sério, mano. A que ponto chegamos? Na moral. Meu, isso aqui é muito Sombra de Mordor, saca? Aquela habilidade onde a gente usa um teleporte até o inimigo e matamos ele e tal. Tipo algo que já até foi colocado em Odyssey. E pelo jeito vai repetir aqui, mano. Vamos ter teleporte, né? E sair voando. Depois temos um troféu de nome Fortaleza Voadora. Não faço ideia. Explore o Monumento de Muspel. Cara, seria o Monumento de Muspel aquele portal que a gente vê no trailer de anúncio do ano 2? Se for, né? Será que explorando ele a gente vai ter acesso rápido ao Reino de Fogo? Tipo, é meio que uma surpresa pra mim a gente passar por dois reinos em uma DLC. Mas não seria loucura, né? Eles colocarem dois reinos se forem pequenos, né? Na minha opinião, Jotunheim e Asgard seriam facilmente DLC sem ligação com a história base, né? E não representariam nada no jogo pra mim, saca? Mas quiseram colocar no jogo. Então pode ser que sejam dois terrenos novos do mesmo tamanho numa única DLC? Né? Sei lá. Galera, assim... Eu preferia que Valhalla fosse muitas coisas, mas principalmente não tivesse aí, né? Que ele não tivesse elementos mitológicos, mano. É sério. Eu falei isso desde o início já. Eu nunca quis, saca? Mas eu super entendo que isso vende, que não conseguem contar histórias de vikings sem mostrar a crença dos caras de forma palpável, né? Então, beleza. Ok. Ok pelo público que curte, mano. E outra. Eu até consigo aceitar, né? Se pensarmos que tudo isso tá sendo mostrado numa versão viking, né? Pra que a Eivor entenda, mas que na verdade, né? Tudo isso são eventos que aconteceram com o Zizu. Notem que nessa cena nós vemos eles rumo a um combate, né? E que tudo tá desmoronando em chamas e tal. Provavelmente a chegada de Sutur. Mas quem viu o vídeo da verdade por trás dessa cortina, né? Que tão simbolizando aqui viking e tal. Saca mesmo na hora que essa mesma cena, na realidade, não tinha fogo nem nada. Era um cenário completamente diferente. Então, assim, é bem provável que essa DLC sirva pra entregar pra gente mais respostas dos Isos, né? E o acontecimento que causou a ruína dos caras. Porque até então, nós não temos na franquia uma representação detalhada do acontecimento. Embora a gente saiba o que houve, né? Não tem isso, assim, passo a passo, detalhadinho e tal. Então, eu adoraria ver isso em detalhes, né? E se a Ubisoft nos entregar isso agora, eu não vou me importar muito, né? Que a gente fique vendo aí flashes entre a versão feita pro entendimento da Eivor, com todos esses lances míticos, blá blá blá. E o que realmente rolou, né? Então, assim, eu espero. Vamos lá. Deixa eu melhorar aqui minha resposta. Eu espero que, né? Se eles forem mostrar todos esses lances de um Ragnarok, do Ragnarok mesmo. Que eles mostrem, né? Ao mesmo tempo, paralelamente. Ou um vídeo depois. Como foi o vídeo da verdade, né? No jogo base. Como foi tudo aquilo, só que na realidade. Sem a simbologia viking e tudo mais. Não sei, caras. Eu tô curioso, tá? Eu tô curioso. O Jonathan também revelou novos detalhes, pessoal, sobre as habilidades que a gente vai estar conseguindo nessa terceira DLC. Uma delas se chama aí Glamour de Muspel. E o outro, Glamour de Yutun. Acho que é isso. Pelo que eu entendi, são dois mantos aí, barra habilidade, saca? É... não sei ao certo. No qual a gente vai usar pra ficar invisível. Um vai nos permitir ficar invisível pros guerreiros de Muspelheim. E o outro invisível pros gigantes de gelo. Ambos vão ter a duração aí de 10 segundos, tá? Me parece que teremos uma habilidade pra voar mesmo como um corvo. E na descrição... E na descrição mostra que teremos como apontar, né? Pra um lugar e ativar essa habilidade pra voar, né? E... ou apertar um botão pra descer automaticamente. Um negócio assim que ele explica eu não entendi muito bem. Seria esse o lance do troféu que a gente viu, né? Agora há pouco lá, do teleporte, né? Assassine dois inimigos com o teleporte e fuja voando sem ser detectado? Tipo, depois que a gente mata a pessoa, a gente tem que usar esse negócio pra sair voando, mano? Gente... Ai, mano... Eu dou risada, galera, porque parece piada, né? Se contassem isso pra gente, sei lá, mano... Cinco anos... Ai, não precisa ir muito. Cinco anos atrás, vai. Se alguém chegasse pra você e falasse assim... Mano, tem uma ideia tão da hora pra Assassin's Creed? Você ia perguntar o quê? Mano, imagina... Se a gente pudesse apontar pra um maluco assim... Teleportar até ele lá, matar o cara e sair voando, mano? Eu tenho certeza, mano... Que todo mundo ia dar, no mínimo, essa risada que eu dei aqui, mano. É... 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 É impossível não encarar isso como uma piada, velho. Mano, como assim, mano? E fuja voando, mano? Ah, repito, caras... Onde fomos parar, mano? E sim! Por incrível que pareça, isso aqui é Assassin's Creed. Acreditem, mano. Meu Deus, Ubisoft. O que esses caras estão fazendo, mano? Vamos lá, galera. O teleporte... Até foguei, mano. O teleporte vai funcionar como flechada, tá ligado? Em Final Fantasy XV, a gente mirava num ponto, né? O Noctis mandava a espada. E a gente teleportava pra onde a espada cravava. Vocês lembram disso? Em Odyssey, teleportávamos onde a Cassandra mandava a lança. E aqui vai ser onde o Eivor, né? Atira flecha. Algo bem parecido com... Com... realmente, cara. Com o Senhor dos Anéis. Com o Shadow of Mordor, Shadow of War e tal. É... você vai... Mirou, né? Mirou, atirou... Pum! Vamos aparecer lá, pelo jeito. Caralho. Pelo que o Jonathan falou, aqui nós temos uma habilidade onde nós vamos poder congelar a nossa arma por 20 segundos. E com isso, né? Batendo nos inimigos, a gente vai congelar os caras também. Obviamente, depois de congelados, eles vão quebrar se a gente continuar batendo. Gente, olha isso, mano. Meu Deus, olha isso. Aqui, Eivor vai ficar imune à lava. Então sim, nós vamos entrar, né? Em Muspelheim, provavelmente. Ou sei lá, durante o Ragnarok, né? Vai ter o ataque do Sutur. Tudo vai estar pegando fogo. Lava pra todo lado. Não sei. Só sei que a gente vai ter, né? Algum cenário com fogo e tal. E essa habilidade vai deixar a gente imune ao fogo e à lava e assim por diante, mano. Galera, se espantem. Essa próxima habilidade é bem o Olololô de Age of Empires, tá ligado? Nós vamos incendiar os inimigos com flechas. E os caras que a gente matar usando isso... É sério. Eles vão ressuscitar e lutar ao nosso lado. Mano. Mano, na moral, velho... Mano... Pessoal, por isso que eu disse pra vocês desde o início, né? Se você não quer coisas viajadas, passe longe dessa DLC. Porque ela vai ser totalmente mitológica, mística, sombras de Mordor, esse tipo de coisa, tá? Como eu falei, se tivermos alguma alusão ao Zizo aqui, vai ser muito, cara. Mas ainda assim, obviamente não é nada focado em Assassin's Creed, assassinos, ocultos, templários ou coisa que nos fizeram... Coisas, né? Que nos fizeram em curtir a franquia, tá, pessoal? Isso é fanservice puro pra galera que curte mitologia nórdica. Só isso, só isso, tá? Pelo que eu percebo é só isso. Vou jogar? É óbvio, tá? Mas eu vou jogar com a mente totalmente aberta, como se fosse um jogo diferente. Como se fosse outro jogo que não tem nada a ver com Assassin's Creed, tá? Confessar aqui uma coisa pra vocês, pessoal, rapidão. Tipo, eu tô com medo, mano. Eu tenho tanto medo do futuro da franquia, mano, com esses tipos de direções, tá ligado? É... Sério, cara. Eu fico com medo. Eu fico com medo mesmo. E assim, agora, com essas informações, com esses vazamentos, nós já sabemos, né, quais serão os dois próximos conteúdos do ano 2, né, do ano que vem e tal. Eu não sei se serão só esses, mas pra mim é quase que certo que o amanhecer do Ragnarok vai ser o último, né, a última DLC. Antes dele, nós vamos ter o quê? Porque, provavelmente, antes dele, eu acredito bravamente que vai ser antes dele, vai ter aquela DLC das Ilhas Sky, que eu falei pra vocês, que a gente já comentou aqui, que vai ter a Cassandra, que vai ter outros personagens icônicos que eu não posso falar, que eu sei que vai aparecer, mas eu não posso contar pra vocês, tá, pessoal? Então, é... vou deixar que vocês sejam surpreendidos quando jogarem essa DLC, mas a Cassandra, né, já escapou, a gente já falou, todo mundo já sabe. Então, assim, eu acho que essa DLC da Cassandra vai ser aí no primeiro semestre e essa DLC Down of Ragnarok, pra encerrar tudo, vai ser aí o último conteúdo, o grande conteúdo de Valhalla. Se teremos ainda mais, eu não sei, mas se for só esses dois, eu vou ficar tão triste, cara, porque realmente foi um jogo inteiro focado em viking e nada de assassino, nada de oculto, tá ligado? Teve ali uma passadinha ou outra? Teve, mas foi o quê? Um pano de fundo, né? Eu repito isso sempre aqui. Nós acreditávamos que Valhalla seria um jogo de Assassin's Creed com pano de fundo viking, tá ligado? Como foi, por exemplo, Assassin's Creed 3. Nossa, mano, Assassin's Creed 3 é um exemplo sensacional do que deu certo. Nós temos como pano de fundo os índios, né, o povo nativo lá do Connor e o resto do jogo é focado na franquia. Não é um jogo do povo nativo com pano de fundo os assassinos. E foi o que aconteceu aqui. Aqui nós temos um jogo inteiramente viking, onde os assassinos não são nem, nem, olha só, os assassinos não são nem queridos, nem... A Ivor, ela nem se simpatiza pela causa. Então se realmente esses dois forem os dois últimos conteúdos, galera, eu vou ficar muito triste, cara. Porque eu ainda... Cara, eu ainda tenho lá no fundo do meu coração uma esperança que a gente poderia, né, ter aí uma DLC, finalmente uma grande DLC focada nos assassinos, focada nos ocultos. Até então a gente não sabe nem como a Ivor morreu e foi parar lá onde ela foi parar, mano. Saca? Então eu tenho... Eu tenho esperança... Cara, eu tenho muita esperança de que nós tenhamos ainda uma quarta DLC de história. Porque assim, pessoal, esse lance da Cassandra, né, aparentemente não tá decretado, não tá listado como DLC nos arquivos do jogo. Ninguém sabe o que vai ser isso ainda. Eu tô chutando que seja uma DLC, porque vai ter uma ilha nova e tal. Então não vai ser um eventozinho, eu acho, né? Mas o Dawn of Ragnarok, ele é certeza, tá escrito lá, é conteúdo de título 3. É a expansão número 3, entendeu? Entendeu? Então eu espero que tenha uma expansão número 4 só focada no que a galera quer, mano. Vocês queriam jogo de viking? Fizemos. Vocês queriam mitologia, luz pra tudo quanto é lado? Fizemos. Então agora deixa um último conteúdo, Ubisoft, pra galera que ama essa franquia do jeito que ela é. A lore da franquia, por favor, quer colocar alguma coisa de... Põe o Zizo, então, nessa última DLC, tá ligado? Mas põe assassino, põe o nascimento dos assassinos ali. Perdão. Põe a troca do nome, né, dos assassinos, de oculto pra assassino. Como deixaram de ser a ordem e passaram a se chamar os Templars. Mano, não sei. Coloca a Eivor como assassino. Mano, não sei, Ubisoft, mas alegra agora, no final da vida, o outro povo, tá ligado? O outro povo que tá carente desde, sim, desde Origins, de um conteúdo de assassino, cara. Ajuda a nós. Bom, pessoal, uma coisa bem citada lá no vídeo do Jonathan, é que... Mano, como que vão dar sentido, né, as novas armas e coisas míticas que são encontradas no suposto aí sonho de Eivor, né? Inclusive, ele usou um exemplo no vídeo dele que eu vou replicar aqui, tá? E que foi bem colocado, Jonathan. Ele falou assim, ó, se a gente dormir e sonhar que tá roubando um banco, a gente não vai acordar com trocento saco de dinheiro em volta da cama, certo? E ele tem razão. Então, a pergunta é como que... Isso, né, como que essas coisas, todas essas coisas que vão acontecer no sonho da Eivor, né, lá pelo bagulho da Valka e tal, como que a gente vai levar essas coisas míticas pra Inglaterra? E, ao que parece, existe, sim, uma explicação. Eles vão colocar uma explicação e o Jonathan mostrou lá. Ó, existe uma missão, pessoal, de nome Tesouros Míticos. E a sua descrição fala assim, ó, Prossiga na história principal e fale com as pessoas de Reinvestort pra ouvir histórias sobre os tesouros de Svartalfheim. Algumas lendas podem ser verdadeiras. Então, sim, aparentemente nós vamos encontrar essas novas armas míticas em algum lugar da Inglaterra, né, pra fazer sentido a gente ter aquilo no nosso inventário. Não sei. Galera, não sei, tá? Vamos ver como é que eles vão fazer isso aí. Pra finalizar, ele mostrou no vídeo provas de que você vai ter como pular direto pro conteúdo novo, mesmo que esteja no início do jogo. Olha lá. Assassin's Creed Expansão 3. Olha isso, pessoal. Você escolheu começar sua experiência no credo... Nossa, do credo diz assim. Você escolheu começar sua experiência em Assassin's Creed diretamente do título, né, da expansão 3 e tal. Antes de prosseguir, leia os detalhes abaixo. Você vai começar sua jornada de Svartalfheim no nível de poder 340 e vai ficar restrito a jogar nesse mundo apenas. Vai perder, né, pontos críticos da história, levando você apenas à narrativa da expansão 3. Tenha apenas uma seleção, né, você vai ter apenas uma seleção pré-definida de armas e de equipamentos. Você vai receber um tutorial inicial da mecânica do jogo. Essa opção, né, pular e ir direto pra DLC, é especialmente adaptada pra jogadores que querem apenas experimentar a narrativa mitológica de Assassin's Creed Valhalla. Você quer continuar? Então, galera, com isso, eu vejo que o lance deles de terem dito que o NG+, não faz sentido, porque a galera poderia ficar presa e tal, sem poder jogar os conteúdos novos, é pura balela, né? Como vocês mesmos até comentaram naquele vídeo e tal, e que a gente falou sobre isso aí. Já que vão dar acesso, de certa forma, limitado, né, pra galera que quiser pular diretamente pra esse conteúdo, não faz sentido não entregarem um NG+, agora. Mano, sim, né, é importante notar, né, pessoal, que se você estiver jogando um NG+, e quiser pular pra esse conteúdo direto, você não vai ter vínculo com o seu save atual. Pelo menos é isso que eu acredito. Mas dizer que a galera não vai conseguir acessar o conteúdo novo, vão ficar travados, nada a ver, mano. Agora eu concordo com vocês, pessoal, nada a ver. Entendeu? Então, assim, eles poderiam, sim, já colocar um NG+, pra galera, mano. Quer ver o conteúdo novo? Você pode, mano. Você pode. E outra, você pode fazer um save antes de abrir seu NG+, caramba. Tô errado? Vocês ainda comentaram isso também? Bom, galera, é isso, né? Falamos sobre a terceira DLC, como vocês pediram tanto. E estão aqui as minhas considerações e explicações sobre tudo que eu pude absorver desse conteúdo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e realmente quero que vocês comentem a opinião de vocês na descrição, tá, pessoal? Deu meia hora de vídeo, eu falando sem parar, tô cansado até. Me desculpem. E me desculpem por alguma coisa, tá? Caso eu tenha falado demais e tal. Enfim, só vamos. Acima de tudo, torcendo pra que essa fase Senhor dos Anéis passe muito rápido, né, na franquia Assassin's Creed e que a gente consiga sentir o que era entrar num jogo e ser, né, transferido pra aquelas histórias que eram tão gostosas de vivenciar e que de tão bem bolada a gente ficava ali, tipo, mano, será que isso foi verdade mesmo? Será que isso aconteceu mesmo? Será que eu ficava assim? E hoje é tudo muito raso, né? Vamos torcer. Pessoal, é isso aí. Conto com vocês. Fiquem com Deus. Beijo, valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.